Música Dia 17 de abril nós começamos com os idosos a partir de 60 anos de idade e os trabalhadores da saúde. A partir do dia 24 de abril serão as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérquias, aquelas mamães que tiveram filhos até 40 dias atrás. Depois no dia 2 de maio vai ser a vacinação das pessoas que tem comorbidades, doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão. E depois no dia 8 de maio será grande novidade, os professores tanto da rede pública como da rede privada também terão direito a tomar a vacina da gripe. A contraindicação é para as pessoas que estão com uma doença febril aguda, uma febre bastante alta, pessoas que tem alergia ao ovo ou teve já reação anafilática em relação a outras vacinas, alergia, e também crianças menores de 6 meses também não podem tomar a vacina. Tem que trazer os documentos que comprovem a idade, no caso acima de 60 anos e as crianças trazerem a carteira de vacinação. Além disso, trazer o comprovante que é um trabalhador da saúde ou que seja um trabalhador da educação, um professor. Todas as policlínicas estão atendendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, do dia 17 de abril até 26 de maio. No dia 13 de maio nós faremos o dia D, que é um sábado, e nós estaremos divulgando quais serão os postos volantes que nós teremos para atendimento dessa população. Também é importante lembrar que as pessoas que são doadoras de sangue também podem tomar a vacina desde que fiquem 48 horas sem fazer a doação de sangue. E imunodeprimidos também podem tomar a vacina. Legenda Adriana Zanotto